Meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós veremos mais uma música de aclamação ao Evangelho, que é a música Meu Coração Transborda de Amor. Essa música é bem legal e bem simples, e todos vocês conseguirão tocar. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar os sinos nas notificações, para que nós consigamos juntos bater a meta de 50 mil inscritos. Estamos próximos e estou contando com você. Deixe também o seu like, porque isso vai me ajudar bastante, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e começa a mostrar para mais pessoas, e assim o nosso canal cresce mais rápido. Eu vou deixar aqui na descrição o link desse e-book para você adquirir. Com esse e-book você vai ter acesso a todas essas nossas videoaulas que trazemos aqui. Lá tem músicas de perdão, hino de louvor, aclamação ao Evangelho, santo, cordeiro e outras. Todas essas músicas estão nesse nosso e-book de músicas para as partes fixas, e com ele eu tenho certeza que você vai aprender a tocar várias músicas, e terá acesso a todas essas músicas aqui, na hora de escolher as músicas para a Santa Missa. Se você quer aprender a tocar a introdução que eu fiz dessa música, você precisa conhecer o meu curso de violão fingerstyle exclusivo para católicos. Lá você vai aprender a tocar essa introdução e várias outras músicas que já tem no nosso curso. Esse curso de violão fingerstyle é exclusivo para você, porque é exclusivo para católicos. Então, se você quer dar um passo a mais no estudo da música, chegou a sua hora. Eu vou deixar aqui também um link da descrição com acesso ao meu curso. Agora eu vou tocar a música para vocês, e depois eu vou mostrar o ritmo que eu usei para tocá-la. Vamos lá! Meu coração transborda de amor Porque meu Deus é um Deus de amor Minha alma está repleta de paz Porque Jesus é a minha paz Eu digo porquê Eu digo porquê Eu digo porquê Eu digo porquê Amigos, esta música é um ritmo só durante toda a música. Nesse ritmo nós vamos tocar baixo, baixo, cima, baixo e cima. Só isso Tá, 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 tita, 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 tita É isso aí.